Fala, trader! Um vídeo um pouco diferente hoje, quinta-feira é dia de operações, mas decidi mudar um pouquinho. O negócio está feio, galera, para as lojas americanas. Primeiro, as lojas americanas é uma empresa de varejo, ou seja, ela está em um nicho que está sofrendo muito com a atual conjuntura econômica. Com a alta recente da inflação, o consumidor perdeu muito o poder de compra e, por isso, a demanda por produtos caiu muito. Além disso, as lojas americanas são uma das mais alavancadas do setor. O setor de varejo, né? Em outras palavras, ela está muito, muito, mas muito endividada e as dívidas estão com juros cada vez mais altos. Se fosse somente isso, já seria muito ruim. Mas ontem, tivemos uma bomba no mercado. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, ela se encontra em leilão com uma queda de 77%, cotada a R$ 2,77, depois de ter batido a mínima de hoje em R$ 2,40. Lembrando que ela fechou ontem a R$ 12,00. E eu queria deixar um recado para você. Se você não quer ser pego nessas situações de pânico com suas ações, eu sugiro assistir o vídeo que eu fiz, onde eu mostro com detalhes aqui no card como eu uso o volume para monitorar a atuação dos grandes players institucionais e operar em harmonia com eles. Eu estou deixando o card aqui em cima. Vai lá e depois assista, beleza? Mas o que aconteceu? Bem simples, tá? Mas preciso dizer que os dados ainda estão sendo divulgados e não há ainda certeza sobre a dimensão, da gravidade de tudo isso que eu estou falando. Porém, os indícios são muito preocupantes para quem tem lojas americanas em carteira. Recentemente, as lojas americanas trocaram seu presidente. Eles contrataram um profissional com muita experiência. Ele é ex-Banco Santander. Porém, para a surpresa de todos, 10 dias depois da sua contratação, ele entregou o cargo. O cargo simplesmente largou e falou que não quero mais ser presidente aqui das americanas. Em seguida, a empresa divulgou ontem uma nota revelando que a companhia encontrou inconsistências contáveis. Esse problema foi encontrado no balanço patrimonial, mas especificamente no que compete pagamentos aos fornecedores. Para utilizar menor capital de giro, grandes empresas como as americanas utilizam seu crédito na praça para triangular a compra com os seus fornecedores. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a Americanas precisa comprar um lote de celulares. Ao invés de comprar diretamente com a fábrica, ela utiliza um serviço de uma instituição financeira onde o banco efetua a compra no seu lugar e a Americanas assume uma obrigação com esse banco de efetuar o pagamento. Porém, com mais prazo, embora pague juros por isso. E ao que tudo indica, parte desses valores não estavam sendo contabilizados. As cifras são absurdas. Algo na casa dos 20 bilhões de reais. Para vocês entenderem, o patrimônio líquido das lojas americanas hoje é de apenas 11 bilhões. É como se fosse aquele amigo que sempre aparece com um iPhone novo e todo mundo pensa o cara está bem de vida, olha lá, iPhone. Mas quando você visita a sua casa, percebe que a parede ainda está sem reboco. Você pensava que ele estava nadando em dinheiro, mas a verdade é que ele estava se afogando em dívidas. E eu arrisco dizer que a Americanas está em uma situação ainda pior, pois a dívida dela, pelo menos segundo essas informações preliminares que eu levantei, é praticamente duas vezes maior do que o valor da empresa. Ainda não está confirmado, mas é possível que estamos presenciando a exposição de uma fraude contábil histórica. Muita gente me critica por dizer que não existe certeza de fundamentos quando se trata de Bolsa de Valores brasileira. Mas basta olhar para casos como a IRB, a Enron e tantas outras para entender por que eu digo isso. Eu duvido que há day traders profissionais desesperados hoje porque dilaceraram 80% de todo o seu patrimônio em lojas americanas. Vamos olhar os fundamentos agora da Americanas. Dá só uma olhada aqui na tela que tudo indicava nesses gráficos que a empresa tinha ótimos fundamentos e estava subavaliada, ou seja, muito barata em termos de valuation. Era uma grande oportunidade. Grandes acionistas, como a SV Lame, que detinham 15% do capital total alocado na Americanas, tiveram seu patrimônio dilacerado. Mas um desses acionistas me chama muita atenção. O nome dele é Carlos Alberto da Veiga Cicupira, o bilionário que começou vendendo carros e virou sócio da maior cervejaria do mundo, a Bembev e a 3G Capital. Ele é o quarto homem mais rico do Brasil, segundo a Forbes, com uma fortuna avaliada em R$ 39,9 bilhões. Ele é sócio de Jorge Paulo Leman, que também é sócio da Americanas e que sustenta o título de homem mais rico do Brasil com uma fortuna estimada em R$ 72 bilhões, segundo a própria revista Forbes. Se tem alguém que pode salvar as Americanas da falência, são esses dois big players, na minha opinião. Se isso ocorrer, estamos diante de uma grande oportunidade. Agora é aguardar se os possuidores fortes comprarão todas as ações dos possuidores fracos a preço de banana. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus grupos nas redes sociais, deixe seu like e deixe seu comentário. Eu quero saber a sua opinião. E aí, Americanas vai ser salva ou vai à falência? Comenta aí. Termino por aqui e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho